14 municípios sergipanos afetados pela seca tiveram reconhecida a situação de emergência nesta quarta-feira. Desde novembro do ano passado, a cidade de Campo do Brito está em situação de emergência também por causa da estiagem. No ano passado, 39 municípios de Sergipe tiveram esse tipo de situação reconhecida. O decreto de situação de emergência permite que o apoio e a ajuda financeira cheguem mais rápido e com menos burocracia às áreas que precisam.